Adubo 100% natural para ajudar no desenvolvimento de suas rosas do deserto, na floração, na recuperação, no desempenho, enfim, tudo de bom para as rosas do deserto. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo como preparar e como utilizar esse adubo. É um adubo bom, barato e potente. Essa planta parou de se desenvolver, ficou com as folhas amarelas, começou a cair, o cáldex começou a ficar murcho, eu tirei o substrato para ver o que estava acontecendo, percebi que várias raízes de alimentação estavam começando a secar. Como vocês estão vendo, tem raízes podres, olha só, eu retirei, deixei oito dias sem plantar, agora chegou o momento de eu plantar e eu vou aproveitar para utilizar esse adubo, que vai ser um adubo bom, muito potente, vai ajudar bastante na recuperação de suas plantas. Olha só, uma vasilha que eu já utilizo, pessoal, vou mostrar para vocês, olha aqui. Tem duas formas de vocês utilizarem esse adubo, eu vou ensinar para vocês no passo a passo como preparar. Olha só, pessoal, se vocês comprou uma rosa do deserto, demorou para chegar, a planta chegou estressada, chegou com cáldex mole, enfim, para a recuperação ser mais rápida, vocês têm que fazer esse procedimento aqui, vai ajudar bastante. Vai colocar na água, vai colocar na água, o adubo, olha aí, vou focar para vocês verem, vai moer as raízes da alimentação, vai deixar por aproximadamente meia hora, não precisa deixar muito tempo não. Agora, a planta recebendo um pouco desse adubo, enquanto ela está se recuperando, eu vou plantar, eu vou preparar um adubo simples, para vocês prepararem, é um adubo natural, não vai ter nenhuma dificuldade, vou mostrar agora um passo a passo. Vocês podem fazer cozinhando ou triturando, aqui está, ó, água da beterraba, vocês vão deixar por aproximadamente 10 minutos, ela cozinhando, quando vocês verem que já está mole, olha como vai ficar. Vocês vão tirar, vocês vão tirar, e vai utilizar só a água, presta para vocês molhar o substrato, ou fazer esse procedimento aqui, ó. E é deixar as plantas de molho, as raízes da alimentação recebendo a água, a recuperação vai ser bem melhor. Ou então, vocês podem triturar, que eu vou mostrar para vocês, a beterraba, pessoal, é a vitamina B1 caseira, ela tem a mesma função, vitamina B1, vai ajudar nas raízes da alimentação, vai ajudar a fortalecer a planta, vai ajudar no desempenho, vai ajudar na floração, ela contém fósforo. Também vocês podem utilizar em outras plantas, enfim, não é só para rosas desertas, porque eu faço vídeo com as rosas desertas, mas serve para qualquer tipo de planta, enfim, qualquer coisa, vocês vão utilizar, vai ajudar bastante. Então, é tudo de bom, pessoal, bom mesmo, o resultado é show de bola. Para preparar a calda, é bem simples, vocês vão pegar um carinha desse aqui, eu sempre estou mostrando nos meus vídeos, olha só, vamos colocar água normal da torneira. Aí, pessoal. Eu vou fazer em uma quantidade pouca, não vou fazer muita, vou utilizar só uma cabeça, como é conhecida, né? Acho que é cabeça que se chama, só uma dessa aqui, pessoal. Vocês vão cortar e colocar aqui dentro. Aí. Então, vamos lá. Após esse procedimento Veja como é simples Para preparar Vou tirar daqui só para vocês verem Olha só pessoal Após meia hora Vocês vão retirar Essa não demorou isso tudo Só estou mostrando um passo a passo Como vocês devem fazer Vocês vão retirar Vou utilizar essa mesma água aqui Para fazer isso aqui pessoal Vou tentar aumentar Para vocês verem melhor Eu costumo Coar pessoal O resultado é mais rápido Porque isso daqui Em contato com o substrato Vai demorar um pouquinho para secar E vocês fazendo esse procedimento aqui Vocês podem colocar para secar Essa parte Para depois utilizar O importante é vocês pegarem a cauda Pronto Feito esse procedimento Simples Olha como vai ficar É um adubo Muito bom Agora vou preparar o substrato Para plantar arroz Para plantar arroz deserto Está lá Vou colocar Um pouco de areia grossa De construção Já está aqui Um pouco de substrato Portaliça Para fazer a mistura Misturar Bem simples De preparar Pegar o vaso Pote 14 Coloquei um pouco de carvão No fundo do pote Ó Vou apertar um pouquinho aqui Olha só como vai ficar Pegar a planta Colocar uma base boa aqui Uma altura boa Aqui está Só colocar Substrato novamente Preencher Um pouco de made Feito esse procedimento Como o substrato Está feio Vocês podem molhar A calda Bem simples Olha só pessoal A planta já pode colocar no sol Já que não foi feito o levantamento de caldo Se vocês fizerem Levantamento de caldo Não coloque um sol no mesmo dia Deixe aproximadamente Uns seis dias na sombra De cinco a seis dias após esse tempo É só colocar no sol Isso para quando fazer o levantamento Se for uma troca Bem rápida assim Um replantio Na verdade é só vocês molhar Com a calda Vocês vão molhar bem A gente vai dizer Ah eu fiz essa receita E a planta apodreceu Pessoal Isso é um mito Se vocês utilizar E a planta apodrecer Pode ter certeza Que a consequência Não foi Do adubo E sim Alguma substância Que vocês Misturou Isso daqui não vai provocar Nenhuma reação Com suas plantas É um adubo 100% natural Mostra um pouco as raízes Molha bem Aplicar novamente Com quantos tempos Aproximadamente a cada Quarenta e cinco dias Sessenta dias Não vão aplicar Todo dia Ou a semana toda Tudo que é demais Vai prejudicar Pessoal Então A cada quarenta e cinco dias Está bom Para vocês utilizar Esse adubo Como eu já falei Ele vai ajudar Nas raízes da alimentação Vai ajudar A fortalecer a planta E vai ajudar Principalmente Na floração Já que contém Fósforo Muito obrigado A cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo Vídeo